Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Campo. Eu tô ouvindo um som. Eu tô ouvindo um sonzinho. De onde? Eu tô ouvindo um som. Tô ouvindo. Por que que tem esse som nesse programa? Tá vazando, é? Tá vazando, é? O que que é? É? Vamos ver o que é. Ah, eu conheço esse cara. Esse cara é o Elton. E o que tá do lado dele é o Juarez, né? O do Cavaquinho. Manda pau nesse Cavaquinho aí também. E o Rodrigo, hein? O Rodrigo tá lá embaixo. Bota isso pra cima pra eu ver, rapaz. Olha aí. Porque tudo isso tá aqui pra acompanhar a grande Ismael Martins. Tudo bom, meu amor? Tudo bom. Como vai você? Eu também. Nada, nada. Vamos lá. Vamos lá. Que beleza. Vamos lá. Música Apegando bem os três, a pegando bem os três. Música 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 Tudo bem, Ismael? Tudo bem, Geraldo. Saudade de você. Também. Muita saudade, né? Como é que estão as coisas? Você nunca mais veio aqui? Estamos indo, é. Mas eu estou aqui agora. Está aqui agora. E com o lamento de peixinguinha. E a noite vão estar no Posto 7. Logo mais no Posto 7. O que é que tem no Posto 7 hoje? Hoje nós estamos comemorando o Dia Nacional do Choro, né? Ahhh! Não, mas não é esse choro. Não é isso não? Não é isso não? Lamento de peixinguinha. A coisa mais linda do mundo, não podia deixar de ser. Não é isso? É, mas o choro merecia mesmo isso, viu? Bem, com certeza que merecia. Não é? E outros estados já há muito tempo, já, na verdade, já há três séculos já de chorinho, É, é verdade. Desde o século 19 que o chorinho... É verdade. E todo ano, foi instituído no dia 23 de abril, o Dia Nacional do Choro. Por quê? 23 de abril nasceu o Peixinguinha. Perfeito. E eles foram um dos maiores incentivadores e divulgadores de choro. É verdade, né? É. Aí... Antes, Chiquinha Gonzaga, né? Pois é. Começamos com Calado, Chiquinha Gonzaga... Anacleto de Medeiros... Sim, mas cala a boca, né? Mas eu tô com saudade da tua voz, cala a boca. Ah, mas eu não vou cantar hoje, não. Como é que eu não vou cantar? Não, não, não estou. Não entendi. Não, não vou cantar. Ué, você veio fazer o quê? Não, a gente veio pra cá divulgar, é, divulgar o nosso choro. Sim, e daí? E pra divulgar o nosso choro, você não canta? Por que que você não canta? Não, porque eu prefiro... Não, não, não estou entendendo. Não, deixa eu explicar, deixa eu explicar. Vai ter que explicar muito bem explicado, porque eu não estou entendendo. Na data de hoje, comemorado o Dia Nacional do Choro, nós estamos fazendo um evento, né? Pela segunda vez, na verdade, porque em 2006 eu fiz o primeiro evento. O primeiro evento é aqui na cidade, né? No Vera Ruda. Fizemos com o Paulo Jatobá, me reuni com ele, a gente reuniu os chorões e fizemos lá o Choro e Samba, na verdade. Não foi? Foi uma junção do Choro e do Samba. De lá pra cá se passaram nove anos e ninguém fez mais nada com relação ao Choro. E você me conhece de muito tempo, o Elton também sabe a paixão que eu tive pelo Choro, que veio... Peraí, o que eu tive? O que eu tive não, o que eu comecei a ter do Choro. Desculpa, não tem mais, não tem mais? Eu amo o Chorinho, eu amo o Chorinho. Assim, na verdade, eu conheci o Chorinho com o Ibis Maceió, que começou lá a fazer aqueles encontros no Canturia, não foi o Elton? Reuni vocês todos lá e depois o Elton foi pra lá e começou com o Chorinho lá, fazendo... Foi o Caidentro, que na época era o... qual era o nome do grupo? Era Caidentro. Era o Caidentro mesmo, né? Era o Wilbert, o Bruno e o Alisson. E você já tava lá comigo, que assim que o Ibis começou e saiu, você ficou lá comigo, não foi isso? E o Chorinho começou a fazer parte da minha vida, depois do Ibis e este... Tudo bem, tá tudo muito bonitinho, agora por que você não vai cantar? Mas deixa eu explicar, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Tá difícil, acaba o programa e ela não explica. Mas já pensou em si mesmo, muito ansioso, nunca mais me viu e quando me vê fica nessa ansiedade tremenda. Ela vem, hoje ela vem, ela vem cantar, chega aqui eu não vim cantar. Escuta só, depois de nove anos sem nenhuma comemoração em alto estilo, já que ninguém fez nada, a gente resolveu fazer novamente. E vai ser hoje a comemoração, só que vai ser instrumental, não vai ter voz. Só instrumental? Só instrumental. São dois grupos que irão se apresentar hoje. Zail, Torçarmento e Amigos. Perfeito. E o do nosso amigo Wellington, que é o show principal da noite. Por isso que eu trouxe eles pra cá hoje, porque ele é o principal a representar o quê? E você quer saber o que quer dizer o principal no palco do Posto 7? Quer saber o que é? Manda a pau, Elita. Vamos lá? De minutia. Diz um dos Amigos de Amigos de Amigos de Áfilo donde tem a creation de cristão, здесь de excellence de cristão. Diz um dos Amigos. Tiz um dos Amigos de Amigos de Amigos de Áfilo como Temhafta em 음식 tried Honig서�ibi. Música 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 Beleza! Vai tocar fogo no Posto Sete hoje à noite. Vai tocar fogo. Mostrar para esse povo esse outro lado da nossa música, esse lado da música bem origem, que é o samba, o choro. Então o choro é indescritível. O peixinguinha era alguma coisa assim de notável, não era? Com certeza, peixinguinha, Aldir Azevedo. Rapaz, Aldir Azevedo foi o autor de Brasileirinho, não foi? Brasileirinho. Você toca aí? Também. Mande, mande pau, mande pau. Quem quer matar a saudade agora sou eu. Com certeza. Então vamos lá, vamos lá, Brasileirinho. Nessa primeira parte desse programa, que lembra você que hoje é dia de ir para o Posto Sete a partir das... 19 e 30. 19 e 30. Vamos lá, gente. 12. Se você tiver assistido a segunda parte do programa... Tchau, tchau, tchau. Diz demais... Música 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 Música